Mais um vídeo de hoje, do dia 6 do 3 de 2011, segundo vídeo. Vamos continuar? Bora! Já chegou a noite, já enoiteceu, agora é hora de sonhar com o amor seu. E realizar tudo o que sonhar, feche os seus olhos e comece a sonhar. É a sonhar com o seu amor, que está tão perto de você e você não sabe ver. É sonhar e realizar o que tem dentro do seu coração. É sonho seu, vai realizar. O importante é você lutar. É sonho seu, vai realizar. O importante é você lutar. É lutar. É lutar. É lutar. É lutar. Até o próximo vídeo.